Web Rádio Eclética Vamos rodar agora um Repente com Joel do Repente Tem bicho que engole bicho, tem bicho que engole homem Eu vou contar pra vocês a história do lumisome Tem bicho que engole bicho, tem bicho que engole homem Eu vou contar pra vocês a história do lumisome Certo dia apareceu um bicho lá no sertão Que tava aterrorizando toda a população Era uma mistura de nome de um lobo com um homem Que sofreu uma maldição E todo mundo trancado que ninguém via mais gente Por disseram que o bicho era feroz e valente Chocou a população e eu tranquei meu portão Com mais de trinta corrente Mas Vanessa Oliveira, mulher linda com capricho Disse assim, não sou mulher pra sair com qualquer lixo Mas garanto de sair com um homem que conseguir Botar um fim nesse bicho Aí eu falei assim, pois eu vou pegar agora Pra ganhar um prêmio desse eu vou logo sem demora E pra sair com Vanessa enfrenta a mula Sem cabeça, um lumisome e uma caipora Quando chegou quinta-feira eu disse hoje é a missão Saí sozinho de noite com um porrete na mão E a noite com lua cheia eu disse Hoje eu me tapeia nesse cachorro do cão Menino, não brinque não, eu vi o bicho na estrada Aí me bateu um gelo e as perna paralisada Na hora que eu vi aquilo eu fiz igual o João Grilo Ou promessa desgraçada Aí eu fechei os olhos e o bicho se aproximou Bateu em cima de mim e que chega me derrubou Murruia, murruvinha e a melhor blusa que eu tinha O fim de uma régua rasgou No meio daquela briga eu comecei a me zangar Aí eu abri os olhos para o bicho eu olhar Quando eu olhei pra fera Pô, não diz aí que era um pobre tamanduá Aí eu me levantei e o tamanduá correu Quando foi com dez minutos quatro homens apareceu Disseram cadê a fera e eu respondi já era Eu dei um murro e morreu Quando foi no outro dia só falavam o meu nome O povo me bajulando dizendo esse aí é homem Esse não tem fuleiragem Só ele teve coragem de brigar com lobisom Vanessa saiu comigo para a promessa pagar E disse eu tô curiosa Me disse como é que foi lá E eu disse me empabulando Foi mesmo que eu tá brigando com um simples tamanduá E eu disse eu tô curiosa 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 E eu tô curiosa